Primeiramente, bem-vindos a Ushuaia! Estamos na Terra do Fogo, Terra do Fuego, no extremo sul da América do Sul, aqui no fim do mundo, como eles chamam também. Porque é daqui que partem os cruzeiros para o continente gelado. Então começamos agora a nossa Expedição Antártica! Música Depois da nossa partida de Ushuaia, tivemos uma noite muito agitada. O navio balançou bastante a noite, alguns copos caíram, algumas coisas quebraram, mas está todo mundo bem, foi só uma preparação, um aquecimento para a Antártica, porque na verdade às vezes fica muito mais agitado. Então temos o dia inteiro de navegação, hoje é o dia 2 da viagem, a gente partiu ontem à noite, hoje é o dia 2, e amanhã de manhã, se tudo correr bem, começamos a ver os primeiros icebergs. O capitão fez um anúncio dizendo que a temperatura no mar aqui está cerca de 1 grau Celsius e a temperatura ambiente 6 graus. Vou mostrar para vocês a nossa localização nesse exato momento. Olha só, partimos aqui da pontinha de Ushuaia e estamos cruzando a passagem de Drake, que é uma área muito difícil de se navegar, que geralmente tem uma das piores condições oceanográficas do mundo para se navegar. Mas já passamos pelo pior, agora já estamos na segunda metade da viagem, chegando próximo da Península da Antártica. A gente vai começar a ver as primeiras ilhas amanhã de manhã cedo. Já deixamos a passagem de Drake, já ficou para trás. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Oh, meu Deus! Welcome to Antarctica, Eddie! A nossa primeira parada na Antártica, na verdade, são nas Ilhas Shetla, que é um arquipelo que fica contornando quase aqui a península da Antártica, então quando você desce da América do Sul, antes de chegar no continente Antártico, tem esse grupo de Ilhas, que é muito importante para o ecossistema local. Tem algumas espécies de animais que ficam primariamente lá, já que tem mais rochas, tem algumas partes que não são cobertas por gelo, então eles conseguem procriar e se desenvolver nessas ilhas. Para visitar a Antártica, você precisa ir em um navio de expedição, que são como pequenos cruzeiros, porém com algumas diferenças marcantes. Uma delas, por exemplo, é que esses navios de expedição, todos eles têm Zodiacs, que são esses botes infláveis perfeitos para desembarcar na Antártica. Eu já mostrei para vocês aqui no canal todas as atrações que o nosso navio tem, inclusive o Zodiacs, já mostrei várias vezes desde a nossa inauguração na Islândia e nossa passagem pelo Caribe, é só voltar nos vídeos anteriores para assistir. E como na Antártica não tem porto, não tem lugar absolutamente nenhum que o navio pode atracar e desembarcar, então toda a operação de desembarque é praticamente feita com Zodiacs. A maioria dos navios de expedição também tem caiaques, incluindo o nosso, que eu já mostrei aqui para vocês no canal, e no nosso caso temos algo muito especial, que é o submarino, ou um submersível. Esse é um pequeno submarino para dois passageiros e um piloto, onde os turistas têm a oportunidade de ver o mundo subaquático dos lugares que a gente passa, inclusive na Antártica. Esse nosso submersível, ele é guardado e operado e mantido pela equipe do navio. Os mergulhos duram cerca de meia hora, e se eles tiverem sorte, pegar um dia claro, a visibilidade debaixo d'água na Antártica é excelente. que a gente, em alguns casos, consegue ver peixes, estrelas do mar e até alguns animais marinhos um pouquinho maiores. Olha isso, gente! Olha isso! Olha! Olha só, Eri! Olha! Olha só, Eri! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vocês sabem qual a origem do nome Antártica? E qual a diferença de Antártica para Antártida? Que é um termo mais comum em português. Bom, entre esses dois termos na verdade não muda muita coisa. Os dois são aceitos atualmente na língua portuguesa. Até pouco tempo o Antártida era mais popular, mas agora o Antártica com C está ficando, já ficou mais comum e já é aceito por a maioria dos meios de comunicação e dos dicionários. Mas nem sempre esse continente teve esse nome, você sabia? O continente gelado já foi chamado de Austrália. É isso mesmo. Até cerca de 200 anos atrás. Mas aí quando o país, a Austrália, adotou esse nome como oficial, o continente ficou por um tempo sem nome oficial. Não existia um acordo, um consenso entre os países como chamar esse continente gelado. Até que no final dos anos 1800, um cartógrafo escocês teve a ideia. Bom, a gente já tem o Ártico, então por que não ter o Antártico? E assim o nome acabou se tornando o mais aceito. O significado é exatamente isso. É uma palavra de origem grega que significa o oposto do Ártico. Antártico. Vamos ver o que está acontecendo hoje. Quais são as atividades que os viajantes do navio têm a oportunidade de participar hoje. Uau, e essa vista, hein, pessoal? Então vamos lá. Nós temos os Zodiacs aqui, levando os viajantes para explorar a região. Olha, eles estão indo lá para baixo, tem o Zodiacs também, tem outro lá embaixo. Temos ali também o Submarino. Então imagina você ver tudo isso aqui por baixo d'água, né? Experiência espetacular. Aqui tem mais Zodiacs se preparando. Ali nós temos também, ó, os caiaques. Temos os caiaques rodando ali. Em uma única viagem à Antártica inclui várias paradas. Isso porque acontecem todos os dias, de manhã e de tarde, durante os dias que estamos no continente. Os locais que o capitão e o time de expedição escolhem para parar são geralmente baías de águas tranquilas, ilhas, praias. Apesar do nome praia, na verdade, são rochosas, né? Raramente você vai ver praia de areia na Antártica. E no começo da nossa operação, a prioridade foram os turistas do navio. Já que é um navio novo e a gente estava no começo da temporada. Mas depois que a temporada já estava bem organizada e todo mundo já estava desembarcando, chegou a ver de dar oportunidade aos tripulantes de desembarcarem também. E foi assim que eu consegui realizar um grande sonho. De pisar na Antártica. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um sonho realizado, viajantes. Cara, que agora eu posso dizer que oficialmente pisei em todos os continentes do mundo e chegar aqui na fronteira final, todos os sonhos realizados. A maioria dos pinguins que a gente vê aqui são os Gento ou Gento. Na verdade, a palavra é portuguesa. Foi usada por portugueses e ingleses exploradores na Índia. Tinha um significado totalmente diferente. E eles são os mais comuns por aqui. São os mais que a gente mais encontra. A gente está na região da Península da Antártica, que é a região mais acessível para quem vem da América do Sul. Para chegar no centro do continente, você tem que ser explorador, profissional, cientista, pesquisador. Porque aqui também é onde acontece a maior parte da ação. A maior parte de coisas interessantes para a gente ver está aqui, nessa região da Península. Porque é onde tem um pouquinho menos de gelo e a temperatura um pouquinho mais amena. Hoje está cerca de 1 a 2 graus, mais ou menos, apesar do sol bonito. Esse sol engana. Uma curiosidade desses pinguins é que eles são as aves mais rápidas na água do mundo. Como você sabe, pinguim não voa, né? Mas eles são exímios nadadores. E esse djento é o mais rápido. A ave mais rápida na água, nos oceanos. Eles chegam a 36 km por hora. Algo fantástico dele é a forma como eles encontram um passeiro e ficam para o resto da vida. O que a gente está assistindo agora é algo simplesmente magnífico. Aquele pinguim ali, ele está buscando pedrinhas. Pequenas rochas para construir um ninho. Porque nessa época do ano, os ovinhos estão prestes a começar a aparecer. Quando ele encontra uma pedrinha que funciona, ele coloca no ninho, ali em cima, onde a passeira está aguardando. E levar pedrinhas para construir. O ninho é o equivalente do pinguim dar uma caixa de chocolate para a passeira. Lembrando que os pinguins, quando escolhem uma passeira, eles ficam... Geralmente, para o resto da vida. Eles cuidam dos bebezinhos juntos também. Um fica protegendo o ovo, o outro vai pescar. Depois revezam. E a gente está gravando isso na época de dezembro, onde eles estão se preparando para pôr os ovinhos. Já tem alguns ovinhos, já teve algumas pessoas que viram os ovinhos por aí. Mas em janeiro é que quando fica cheio dos bebezinhos por aqui, eles nascem com a pelugem mais fina, porque eles não entram na água no começo, eles ficam no continente. E é verão, então as temperaturas aqui no verão chegam a fazer 5, 6 graus em alguns dias. Outros aí estão próximos de 0 a 1 grau. Os pinguins conseguem se desenvolver nessa temperatura mais amena. E depois, conforme eles começam a perder a pelugem, está chegando a hora de entrar no oceano. Vou mostrar para vocês, mas pertinho de mim, olha só. De virar a câmera. Passando a poucos metros de... Ups, caiu. Aquele ali está curioso, está chegando perto dos humanos. Olha lá. A gente não pode interferir com eles, não pode encostar. Andamos apenas nesse caminho aqui. Mas aquele ali está... Está tranquilo, né? Hoje em dia já não tem mais ameaça para eles aqui, dos humanos. Todo mundo para de andar, para não assustá-lo. Para dar espaço para ele. Então aqui é o... O pinguim que tem prioridade. O pinguim que tem prioridade. O pinguim que tem prioridade. É item para as Angst qualificado. Então aqui é o lugar que tem prioridade. CoSte. O pinguim que tem prioridade. Boa noite! Obrigado.